Chegou a hora suave da revisão, onde a gente troca uma ideia de como foi toda a aula. Essa aula foi bem interessante no aspecto de posicionamento e de aprender o básico de CSS e HTML. Se você não teve contato com HTML e CSS, é bem importante você ver as duas aulas do que é HTML e o que é CSS. Esse entendimento é fundamental para você não ficar confuso, conforme o fundamento das próximas aulas. Depois, eu realmente recomendo você ver a parte onde eu falei sobre a forma resumida e a forma específica das propriedades. Isso também causa muita confusão nas pessoas. Por último, eu recomendo mesmo que você veja a parte do display. A parte do display é bem importante. Display line, display block, display line block. Essa é uma parte que muita gente tem dúvida, até mesmo pessoas que já desenvolvem um bom tempo com CSS. Não é à toa que eu tenho uma série no YouTube que se chama Pare de Chutar. Pare de Chutar as propriedades de posicionamento CSS e é a que mais o pessoal assiste. Eu estou explicando essas propriedades lá também. Então, eu fico com o convite para você assistir também lá no YouTube, caso você queira. É bizarro mesmo, é muito louco, é só tenho dificuldade. E lá também tem as outras propriedades que a gente vai falar mais para frente nesse curso. Position, também tem o float. Então, a gente vai comentar sobre essas outras propriedades. Show? Então, essa é a parte da revisão que eu queria te passar. Essas são as partes mais importantes. Se você reparar, eu não expliquei também display flex. Mas você vai ver por que eu não expliquei display flex, a gente só usou. Eu não fiz um vídeo explicando display flex. Se você acha que eu expliquei, essa é a falsa sensação de saber que você tem aí. Eu não expliquei. Eu só usei ali no código e fiz uma magia para fazer de conta que você sabe. Mas é mentira. Você não sabe, beleza? Se você dependeu de mim para aprender display flex, você sabe um pouco do nada, assim. De verdade. Show? Tem muita coisa no display flex que vai ser falada ainda. Então, segura o ânimo. Na próxima aula, a gente vai falar sobre esse rolê. Mas tem algo interessante no próximo vídeo para você também sobre display flex. Então, é isso. Essa é a ideia da revisão. De passar uma ideia geral de como foi a aula. Espero que você tenha gostado bastante. Valeu, brigadão. E bora para o próximo vídeo.